Música Estamos a partir de agora conversando com o Leonardo Ciota Trabalhando aqui com a Tena Incorporadora Trazendo o Míconos hoje de noite aqui na Duque de Caxias Entregando para os moradores E responsável pela, na prática, o acabamento da obra No final, vem aqui como um profissional acompanhando E fechando com chefe de ouro um projeto como esse Exato, bom, o projeto que a Tena proporciona é muito fácil de finalizar E aí eu sou responsável por finalizar praticamente a parte de salão de festas, academia, hall de entrada Dar aquela elaborada para o pessoal sentir uma iluminação interessante Se sentir num ambiente bacana Qualificar os ambientes para o morador que está chegando Exatamente, fazer a escolha final e deixar ele à vontade no lugar onde ele vai morar Trabalho em cima da arquitetura de interiores? Sim, também Eu tenho uma ênfase maior na parte de residência Parte residencial Até estou fazendo o projeto da casa do Juliano Schaefer Proprietário da Tena E tenho essa parte final de obra Esse detalhe, o acabamento A escolha do material certo Como meu foco, minha ênfase E aquela chatice do arquiteto, né? De finalizar uma obra com perfeição Ou tenha, vamos levantando, vamos fazendo o acabamento Tu vens e inspeciona E dá aquela qualificada no ambiente Até porque às vezes o detalhe é que dá a resposta Quando tu vê uma bela de uma obra com acabamento Meio feito sem muita qualidade Desqualifica todo um trabalho Não, realmente Não, é O cara, não é aquele Não sou aquele carrasco que chega o pessoal da obra E vai dizer, ó, chegou o arquiteto aquela mala Que vem estragar a minha execução Não, eu venho para agregar Eu acho que todo mundo na Tena Se procura agregar E eles, como bem disseram A parte tecnológica que eles procuram proporcionar para o cliente Diferencial É, eu só tento agregar Eu não vou resolver, complicar Eu só quero melhorar o processo Há quanto tempo no mercado? Eu já estou há seis anos Muito tempo atrás Quando a Tena ainda era um escritório de arquitetura E eles projetavam Eu projetava para eles E eu acabei abrindo o escritório E acabei fornecendo a minha matéria-prima O meu conhecimento para a Tena funcionar Também ajudando, né Não só Enfim Todo mundo colaborando, né Que todos somos parceiros, né Na prática, tu é um terceirizado do processo De contrato para fazer o acabamento Exatamente É isso aí Então, com toda essa experiência Para quem quer localizar o teu trabalho, Leonardo Onde é que tu estás? Eu tenho um escritório no Muinho da Estação Ali próximo dos bares Aquela região mais conhecida do lazer E mais... Grande ponte de caixinha Exatamente Eu tenho o prédio no terraço do quarto andar Acima do IASI de dois pavimentos É fácil de achar Qual é o telefone lá? É 3025-3143 Aí a gurizada Formada onde? Na Unicinos Unicinos? Unicinos Olha aí Aí tem um pouquinho de tudo aqui A gurizada nova Trazendo tecnologia Somando ao trabalho com a Tena Incorporadora Falamos com o arquiteto, engenharia Os diretores Os clientes E quem está finalizando as obras Dentro dos empreendimentos Da Tena Incorporações Hoje Entregando agora Nesse mês de julho O Miconos Aqui na Duque de Caxias No centro de Caxias É gente competente Fazendo Um setor imobiliário Um setor da construção Da decoração Da arquitetura Melhor Música 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 Obrigado.